Fala galera! O universo de Avatar, a lenda de Aang se expande com mais uma história inédita, a HQ Cinzas da Academia, que será lançada em 25 de março de 2025. Dessa vez, a trama foca em Ki-yi, meia-irmã do Senhor do Fogo Zuko, ao ingressar na prestigiada e exigente Academia Real da Nação do Fogo para meninas. A história explora tanto o papel dessa instituição na formação das jovens da Nação do Fogo, quanto as preocupações de Zuko com o futuro de sua irmã. Escrita em colaboração com os criadores originais da série, a obra promete aprofundar os dilemas dos personagens, e os desafios de crescer em um ambiente que um dia moldou a Zula, a outra meia-irmã de Ki-yi. Introduzida pela primeira vez no quadrinho à procura, Ki-yi volta a ocupar o centro das atenções ao ingressar na Academia Real da Nação do Fogo para meninas. Este local familiar aos fãs, foi onde a Zula recebeu parte de sua educação rigorosa e treinamento estratégico. Como irmã de um Senhor do Fogo comprometido com a paz, mas também parente de uma personagem conhecida por seu rigor, Ki-yi enfrenta as expectativas e o peso de seu sobrenome. Para proteger Ki-yi do ambiente intenso da academia, Zuko decide nomear Mei, sua antiga amiga e confidente, como professora na instituição. Será que Mei conseguirá ser uma influência positiva para Ki-yi? Ou a cultura severa da academia seguirá o mesmo padrão que moldou a Zula? Esses questionamentos permeiam a HQ, trazendo um misto de suspense e empatia pelos desafios da protagonista. Na descrição do vídeo tem mais novidades sobre Avatar. Ajude o canal a crescer se inscrevendo no canal e ativando todas as notificações para não perder nada.